Olá pessoal meu rapaziada, antes de começar esse vídeozão aí eu novamente vou falar pra vocês da Blaze família Pra Blaze, pra quem não sabe, é o site top 1, tá estourado no mercado E rapaziada, é o seguinte, já vou falar pra vocês aqui ó, se cadastrar na fila de espera do Plinko Esse jogo que tá vindo aí eu vou falar pra você viu, vai ser um jogo bem divertido pra gente brincar Então vou tá deixando o link aí na descrição, fechou? Já se cadastra aí no Plinko, já se cadastra não né, já coloca aí você na lista de espera e vambora E lembrando, se você for fazer o seu cadastro na Blaze, coloque meu cupom Então deu 46 pra você ganhar um bônus aí até de mil reais, fechou? Então bora lá rapaziada, hoje é o seguinte, hoje o papai vai aqui no Crash Crash pra quem não sabe é esse gráfico aí ó, vai subindo o símbolozinho da Blaze E você tem que tirar seu dinheiro antes Então vamos botar uma quantia aqui ó, de mil conto, mil reais Tá vendo rapaziada, o gráfico vai subindo, eu tenho que tirar o meu dinheiro antes de crachar O papai sempre tira em 2.0 Vamos ver, tem que vir em 2.0 pra gente começar a brincadeira hein rapaziada Bora lá ó, o gráfico vai subindo e o dinheiro aqui também vai aumentando ó 1.30 o dinheiro já tá em 1.400 e pouco Subindo, tem que vir em 2.0 fio, 2.0 pro papai fazer a meta do dia Vai, 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 vai Saquei rapaziada, ainda saquei um pouco mais 2.100 reais, olha o saldo do papai 2.850 Fechou rapaziada, lembrando, sempre jogar consciência E se você for fazer seu cadastro na Blaze Já coloca aí meu cupom Dan46 pra você ganhar o seu bônus aí de depósito Certo? Marcha e bora pro videozão Boa, boa rapaziada Primeiramente é que o papai do céu abençoe o rolê Nada de mal nos aconteça Fio Tá de volta hein Meu Edu que tá de volta rapaziada Fiz mó trampo Pra conseguir desenrolar a moto O fim de semana E o domingo tá assim ó, chuvoso Tô saindo agora Vamos ver se a gente não pega nenhuma chuva Vou falar pra você viu Tô meio receoso ainda de andar com a moto Tá ligado né Anda com medo fio Tá sem retrovisor rapaziada A moto ainda faltam uns detalhes mano Deu um salve no Fabinho lá da FS Eles enrolou o máximo que ele pôde lá Pra moto poder sair pra rua hoje mano Aí o bagulho vai e chove Vou colocar uma gasolina ali né Parece tanto tempo que eu não ando com a moto rapaziada Peguei ela na oficina Quem pegou foi o parceiro Vitão Eu dei uma volta com a moto só na rua mano Pelo que eu troquei ideia com o Fabinho Esse guidão vai ter que mexer Sei lá ele tá meio fechado tá ligado Tá assim ó, vai pra cá Aí tem aqui ó Vou mostrar pra vocês Eu vou parar no posto Eu já mostro pra vocês como tá a moto Esse retrovisor é horrível rapaziada Pra ver a câmera mano Azulina aumentou de novo né Nem lembro como que abre essa tampa Bom Minha chefe ó Põe 30 pra mim por favor Comum Comum tá batendo na caridade Pode ser ativo, quanto tá ativada? Tá 5 Ah não Ah põe, põe Põe ativada aí mano 30 Ó rapaziada Aqui ó Vou até levar pra ele lá O símbolo Pra ele pôr Dá um tapinha nesse protetor de mão Quebrou na queda né Ele desmontou a moto todinha rapaziada Lavou tudo Deixou zero Deixa eu ver se tá gravando Tá graveixo Deixou zero Falei pintar as bengalas de preto também Deu outra cara na moto Só arrumar as borrachinhas daqui ó Pra pôr O protetor de farol né E é isso macho Já já não é volta Rapaz Encostando aqui pra Buscar uma parceira nossa Se não me engano é É a rua do posto ali Deixa eu ver Na hora ali Deixa eu voltar aqui Fazer uma volta no postinho Essa rua aqui se eu não me engano Deixa eu ver Essa rua que merda Espera aqui ó French Tchum riu rung tchum Nossa A léto vem baixo E aí jovem Tudo bem Tudo bem Ai meu Tô sem blusa Peguei meu blusa da vizinha Claro Tá frio mano É a roupa que eu tô né Se não tem aqui em casa Tchau Eu vou testar a seta Bora Não, aqui tá suave Consegue subir aí? Pode apoiar aí Pode apoiar? Pode apoiar? Não, aqui tá? Não, aqui tá? Não, aqui tá? Não, aqui tá? Só espero que não chova mais né? Oi? Só espero que não chova mais Chegou demais já Marcha no que é Mano rapaziada, andar sem retrovisor é horrível Acho que eu já vou passar ali no Nenal, aproveitar que eu tô aqui no Raimundo Oi? Tá frio mesmo Tá mó frio, falei pra você? Oi? Não entendi Tô morando aqui na Mutinga, também bota só uma cartão Você mora na Mutinga? Aham, vou daí pra lá Você quer passar lá? Quero, tá? Dá Pera A Mutinga tá pra cá ou pra lá? Oi? A Mutinga tá pra cá ou pra lá? Tá lá, mas dá pra ir pra cá Se voltar ainda tá mais longe, tá mais perto pra cá Se voltar tá mais perto? É Tá Vou fazer a volta ali em cima Minha perna tá molhando todinha Oi? Minha perna tá molhando toda no chão Vou fazer a volta ali na Mutinga Vai trocar de roupa, tá mó frio Já não é volta Vai ver se tá tendo alguma coisa no meio, não? Vamo ver se tá tendo alguma coisa no meio, não? Tchau. Tá, amor? Tá, amor. Tá, tô só com zona. Mas eu vou. Tá entrando na máxima. Tô segurando firme nesse torfinho. Oi? Tô segurando firme nesse torfinho. No esqueleto. Tá, tá, tá. Não deixa a minha bolsa aqui. Fechou. Fechou a bolsa? Fechou a bolsa? Fechou a bolsa? Sabe. Mas era, ainda tô meio pai de andar com a moto. Sabe? Receioso. Vai, filho. Pode ir, pode ir. Meu Deus do céu. Vai todo dia que você encontra um motoboy legal assim igual eu. Tchau. Mas é, a moto não tá empilhando porque tá com... Controle de tração ligado, mano. Chama uma olhada e tá ligado. Você assustou com o barulho? Tchau, é. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ir patrão, vai lá Tu já deu certo pra esquerda Agora tu Ai, tu me lasca Oi? A beiseira? É só puxar pra cima O fogão cheirou É, cheirou Nossa, o bagulho é tudo molhado aqui, ó A do Nenel é essa? Não, é a próxima É essa aqui, eu acho, né? Não, também É essa Oi? Ah, com chuva, né? Achou, achou Sabia que ia estar zoado Oi? Sabia que ia estar zoado Deixa eu ver, o pessoal não sai de casa, não Dá mais no frio Não, também Tava com saudade dessa moto, né, Phil? Até eu tava Tava parado acho que uns seis mesmo Aí não dá, né? Aqui fica ligeiro com o radarzinho, né? Tem um radar Passou no vermelho e se lascou Quebrada tá morta, rapaziada Era mó chuva, tava de tarde Já acostumei a pegar goido com isso aqui Acho que vai mencionar uma bike, tá ligado E aí? E aí? Nossa, está mortinha hoje, né, quebrantinha? Oi? O tempo, né? Está bem mortinha. É, então, por causa da chuva, choveu de tarde, pensei que esse cara atravessava, choveu de tarde, o pessoal não sai de casa, não. E para ajudar esse frio da molestia? Vê o neutrinho? Fala comigo, Midori. Segura que ela está de volta, Phil! Tchau! 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 Tchau!